A formação de áreas de instabilidade lá no alto da atmosfera acabou atingindo o estado do Rio Grande do Sul, trazendo pancadas de chuva entre ontem e hoje. Por isso que a umidade do solo acabou melhorando um pouco sobre o estado. Mas entre Santa Catarina e o estado do Paraná, a falta de chuvas que vem desde ao longo dessas últimas semanas deixou a umidade do solo mais baixa e ao longo desses próximos dias não há perspectiva de melhora. Inclusive, o tempo volta a ficar muito seco e ensolarado no estado gaúcho e isso faz com que a umidade do solo por lá volte a cair. Para o próximo período, que vai até o dia 4 de maio, a chuva aos poucos começa a ganhar intensidade mais uma vez entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Os acumulados podem atingir até os 30 milímetros e principalmente nessas áreas mais a oeste aqui do estado gaúcho, esse acumulado pode chegar até os 50, melhorando as condições do solo. Para o próximo período, que vai até o dia 9 de maio, a chuva volta a se espalhar por grande parte da região sul do país, porém ainda segue de maneira um pouco mais mal distribuída. Mas os acumulados já conseguem chegar até os 15 milímetros. E aí E aí